O Bixega A gente foi represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia, meio e dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do piado que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Adeus, irmãs, casa nova, sempre sé Adeus, pilão, arcado, ferro e tigurinho Debaixo da galá se vai a vida inteira Se mata a cachoeira, o caio lá vai subir Vai ter barragem do saldo de sobradinho O povo vai-se embora com o peró de safadado O sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Adeus, irmãs, casa nova, sempre sé Adeus, pilão, arcado, ferro e tigurinho Debaixo da galá se vai a vida inteira Se mata a cachoeira, o caio lá vai subir Vai ter barragem do saldo de sobradinho O povo vai-se embora com o peró de safadado O sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão Vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vive o sertão O medo que algum dia vive o sertão O medo que algum dia o marlas E hoje casa nova sempre serve, não acabe sobradinho, adeus, adeus, adeus. E hoje casa nova sempre serve, não acabe sobradinho, adeus, 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 adeus. O amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? O amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? O amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? O amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? O amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? O amor de São Francisco, quem não te deixa ver o mar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL